Música Salve comunidade web, mais uma videoaula aqui para vocês Hoje eu vou tirar uma dúvida aqui do nosso aluno do curso de sublimação Ele participa também do curso Silhouette Cameo Online Ele passou um e-mail exatamente agora, Roberto Oliveira Vou ler aqui para vocês Eu tirei aqui o e-mail dele e aqui embaixo também Para preservar a privacidade dele, certo? É o Roberto Oliveira, nosso aluno de sublimação e da Silhouette Boa tarde Alex, acabamos de receber agora Boa tarde Alex, comprei outra impressora L1300 E coloquei para utilizar com tinta corante Como eu faço para identificar no computador A impressora que eu uso para sublimação E a outra para tinta corante Tem como renomear as impressoras? Cara, achei bem interessante isso aqui É muito simples E achei interessante fazer essa videoaula, tá certo? Então aqui vai especialmente para o Roberto Oliveira O nosso aluno, tá certo? E aí já fica como um tira dúvida aí para vocês Caso você necessite fazer o que ele está pedindo aqui, certo? Então, para que vocês entendam melhor É o seguinte, é só você aqui no Windows No botão iniciar Marcar aqui, seleciona dispositivos e impressoras Vai listar aqui todos os seus dispositivos E aí, o que acontece? O que ele falou? Ele tem duas impressoras L1300 Quando você compra uma outra impressora Já que você já tem a L1300 Aí ele comprou uma outra Quando você vai instalar o driver Ele já reconhece E acaba colocando, por exemplo, como L1300 Série cópia 1, tá vendo? Cópia 1, cópia 2 Então eu tenho aqui, ó O L210 Eu tenho a L210 cópia 1 E L210 cópia 2 Certo? Nossa, até enrolou aqui Então aqui são todas as minhas impressoras Então como eu trabalho sozinho aqui Eu sei quem é quem Só que vamos imaginar que o Roberto Esteja trabalhando com a esposa dele Ou está crescendo E contratou um funcionário Aí ele fala assim, viu? Imprime lá na impressora da tinta corante, hein? Aí o cara chegou agora E vai saber qual que é a tinta corante? Não vai saber, né? A não ser que ele saiba identificar pelas cores Mas, pô, às vezes a impressora está longe, né? E aí é só o cara dar um CTRL P E ele identificar aqui pelo nome Então tem como renomear Que é o meu caso aqui, ok? Então eu tenho várias impressoras Como eu disse, eu trabalho sozinho Então aqui eu coloquei, ó L110 sublimática Eu só tenho uma L110 Mas eu coloquei aqui Porque às vezes minha esposa vem aqui Eu falo, viu? Imprime na sublimática Aí ela já sabe aqui, ó Tá? Muito bem Então o que você vai ter que fazer? Vamos imaginar que seja a... A tinta corante aqui nessa L210 séries Copiar 2 Você clica com o botão direito do mouse E vem aqui, ó Propriedades da impressora Vai abrir essa janela E está aqui, ó E está aqui, ó Para você renomear Então você coloca aqui, ó L210 Corante ou tinta corante Como você quiser, tá? Vou colocar aqui tinta corante Muito bem Se você estiver fazendo alguma impressão Nesse momento Ele vai dar uma mensagem Vai falar que vai cancelar Essa impressão Para que possa renomear, tá certo? Vou clicar em OK A impressora é compartilhada Se você renomear uma impressora compartilhada As conexões existentes De outros computadores com essa impressora Serão rompidas E precisarão ser recriadas Deseja renomear a impressora? Como eu não estou fazendo nenhuma impressão Eu vou colocar sim Se você estiver fazendo alguma impressão Você renomeia depois que terminar todas as impressões Tá? Então, ó Já está renomeado Vamos imaginar que essa aqui A cópia 1 Seja a tinta pigmentada Então, eu vou clicar com o lado direito do mouse Propriedades da impressora E vou lá E vou colocar aqui Tinta pigmentada Até mesmo para a gente, né? Tanta impressora Você fala Putz Caramba Qual que é mesmo? Né? E mais ainda Se você tiver um funcionário, né? Vou colocar sim Aqui eu coloquei, ó Essa aqui eu vou deixar aqui Essa aqui não é minha Essa aqui foi num cliente L1800 Vou colocar aqui também Clica com o lado direito Propriedades da impressora Vou colocar aqui Tinta corante Vou clicar em OK Sim E tem a T1110, ó Aqui a T33 é tinta pigmentada Propriedades da impressora Achei muito interessante Essa dúvida do Roberto Oliveira Então eu posso até Então eu posso até Diminuir aqui, ó Tirar esses séries Colocar aqui, ó Tinta pigmentada Sim E a T1110 que eu uso aqui Copia 1 Isso Vou clicar com o lado direito do mouse Propriedades da impressora E vou colocar aqui Tinta sublimática Que eu também tenho Na T1110 Na T1110 Sim Certo? Muito bem E aí eu tenho aqui também Eu tenho a cor em caminho alta Tá certo? Eu tenho a OkData C9600 Que é impressora laser Eu tenho duas Certo? Por isso que está aqui como cópia 1 E se eu quiser Eu posso renomear Às vezes eu crio um perfil diferente Para papéis diferentes Então eu posso renomear Aqui, colocar com perfil X Para papéis coxês Então Fica interessante você renomear aqui Para você não se perder Tá certo? Posso colocar aqui, por exemplo Se eu estiver trabalhando com alguém Às vezes a pessoa quer Imprimir alguma coisa Eu falo Não, aqui você só vai imprimir Com transfera laser Vou colocar aqui, ó CP1025 Já estava 1025, né? Só imprimir Em Transfer Laser Tá? Olha lá, ó Fica certinho, ó Só imprimir e transfer laser Esqueci de colocar o acento aqui Então vamos lá Por que você faz isso? Se você estiver trabalhando com alguém aí A gente sabe que funcionário É complicado, né, meu? Aí o cara fala Preciso fazer um trabalho de escola Aí joga ali Você deu uma saída, né? Está sozinho Aí ele joga ali Para HP CP1025 Começa a imprimir Folha sulfite Aí de repente Ele não sabe configurar direito Aí atola Né? Porque tem que Configurar corretamente A impressora Principalmente a impressora laser A gente mexe com gramatura Tem que colocar a gramatura certa Senão atola o papel E aí Você chega Você vê lá que Atolou o papel sulfite Você vai falar Hummm Ô meu filho Você não prestou atenção Que aqui estava configurado Né? Essa impressora Só para imprimir aqui Transfer laser Por que você está imprimindo Esse negócio aqui? Te peguei no flagrante Olha Não é bem por aí não Então isso aqui Ajuda bastante Gostei da dúvida Do Roberto Oliveira Beleza? Espero que tenha ajudado Todos vocês Se você gostou Desse vídeo Você pode Ó Clicar em gostei Né? Tem um botãozinho aqui Ó Joinha Você clica nele Certo? É que esse aqui é de outra aula Estou explicando vocês Como vocês Clicam no joinha Muita gente me pergunta também Alex Você fala para compartilhar Como é que faz? Quando você assiste um vídeo Ó Tem aqui o botão compartilhar Você pode compartilhar Em todas as redes sociais Que você tiver conectado Ó Facebook Twitter Google+, Tá bom? Então você pode É Compartilhar para ajudar O nosso trabalho Uma outra coisa Que é interessante Que a gente sempre fala Ó Para você se inscrever Né? Se aparecer esse botãozinho aqui É porque você não está inscrito Em nosso canal Então você clica aqui Ó Inscrever-se Ele vai pedir só para você Colocar seu e-mail A sua senha Né? Para que você aceite A inscrição Certo? Gratuitamente Não paga nada Ok? Aí você ajuda o canal a crescer E motiva A gente fazer novos vídeos Para vocês Beleza? Ó 8.425 Vamos aí para 10 mil Certo? Compartilha para os seus amigos Fala Olha O cara dá umas dicas legal aí Então você se inscreve Compartilha Que ajuda bastante Beleza? Beleza? E aí